Música Fala galera, tudo bom? Eu sou o Thiago e esse aqui é o Desenhando com o Thiago Seja muito bem-vindo a esse canal onde eu ensino vocês a desenhar os mais variados tipos de desenho Temos desenhos kawaii, desenhos chibi, desenhos de símbolos de super-heróis, os personagens de desenhos animados preferidos Então se você é fã de desenho e gosta muito de estar aprendendo cada vez técnicas novas, estilos novos, personagens novos É só acompanhar aqui em Desenhando com o Thiago todos os dias de segunda a sexta em vídeo novo às 18 horas, tá bom? Então seja muito bem-vindo e não esqueça de curtir os vídeos Valeu, um grande abraço e assiste lá! Tchau